Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. E essa sua mixtape, por exemplo, quem não ouviu ela ainda, qual é a música que você fala assim, mano, dessa mixtape, tipo, mano, quer ver o bagulho mesmo, escuta esse som. O primeiro som que você indica de ouvir a sua mixtape. É... deixa eu pensar. Nós tá forgana, eu e o Kian. Essa aí ainda não deu atenção de fato, porque é muita música. Você e o Kian tem um bagulho, tipo, você gosta dele pra caralho? Eu gosto muito do Kian, parça, você é louco, eu gosto muito do Kian, mano. Tipo, eu fui um dos mano que apresentou o Kian pros maqui que eu ouvi, tá ligado? Eu ouvi o som dele lá, lá em Santos ainda, lá na quebrada dele. E aí eu falei, mano, caralho, esse moleque é muito bom, ele vai estourar, tchau. Eu lembro, acho que quando você foi no Flow, até você falou o Kian da Recade, não sei o que, eles perguntaram assim... Mano, indica um cara aí pra gente ouvir, você falou o Kian. Kian, mano. Kian, mano, além dele ser um artista muito bom, ele é uma pessoa muito boa também. Sim, mano. Mano, acho que o Kian, ele é uma pessoa... Mano, a família dele é extraordinária. O Niltinho, mano. Cara mais gente boa do mundo, mano. Eles são foda, mano. Esses caras são foda. E aí, porque eu vejo também a galera às vezes pegando no seu pé e falando assim... Ah, mas o Derek fica fazendo trap mais gringo, como se você fosse mais gringo. Eu falo, mano, por exemplo, Chefin. É muito Brasil. Tipo assim, a galera pega... Você sente que a galera pega no seu pé por conta disso? Mano, hoje em dia nem tanto, porque o público tá se amadurecendo também. Ele tá vendo que o trap é gringo também, de fato, tá ligado? Então, atualmente nem tanto. A rapaz ainda nem pega tanto no meu pé em relação a isso. Tipo, ah, você quer ser gringo? Ah, você copia os gringos. Mas já foi bem mais, tá ligado? Você curte fazer uns drills? Pra car... Pra car... O drill deve ser, tipo, muito difícil. Todo mundo fala que é o bagulho mais difícil, mano. O drill é difícil mesmo ou pra você tá suave? Mano, não é difícil. É que a métrica é outra, tá ligado? A métrica do jeito que você vai gravar, do jeito que você escreve, é outra, tá ligado? É diferente de um trap. Os beats são diferentes também, então... Até os assuntos também. Não tem como você fazer um drill e falar de música romântica, tá ligado? Não tem como? Mano, o nome drill já é um bagulho gangsta, tá ligado? O que significa drill? Mano, drill, se eu não me engano, mano... Se eu tiver errado, pode pá. Mas é algo... Tipo, mano, é algo relacionado a gang, a gang, assim. Tipo, é algo muito... Pra frente, né? Pra frente, tá ligado? Tá ligado? Aí vem o igão e faz onda do Jim, é foda, né? Ah, mas esse som é bolado, né? Esse som é bom. Mas é drill. Mano, você falava isso, eu não... Eu sei que é drill porque eu vi o começo da produção, mas eu não sabia que no final ali isso era um drill, mano. É porque eu não consegui aplicar essa métrica, tá ligado? De, tipo, de vir rimando, pausando, pá. Eu consegui cantar... Mas tem uns drills melódicos também. Aí eu me senti mais à vontade cantando. Aí eu cantei. Aí na hora que ele cantou, tipo, eu fiz a minha parte e o som tomou essa wave, tá ligado? E foi pra esse lado. Mas o Kian chega... Não, o Kian é muito bom no drill. Não, o Kian é muito... No drill, pra mim, mano... Ele é um do Cipal melhor, mano. Pra mim é o que mais mata também. E o Musão também não tem como. Nossa, muito, mano. Musão é muito bom. Nossa, o Musão, mano. Escutem o álbum do Musão. Vocês não vão se arrepender do álbum novo dele. Não, o Kian é muito bom. Obrigado.